A Lagoa da Harmonia Museu Henrique Wibel e Museu Antique Hausbergmann, é conservada a história de sua gente. Uma visita ao Engenho Quatro Ventos, a Lambique que fabrica e comercializa cervejas, licores e cachaças artesanais, é obrigatória. Vive Diana Pedras e o Restaurante Matinho também compõem a rota e são pontos convidativos aos visitantes. O Teuto Frango Fest, Natal Mágico de Teutônia e Festa de Maio, estão entre os principais eventos da cidade, de 31 mil habitantes, e contam com a participação de milhares de pessoas. Visite Teutônia, um município integrado à Associação dos Municípios Anvat e Anturvales.